Era uma vez um sábio fazendeiro chinês. Um dia, seu único cavalo fugiu. E os seus vizinhos vieram até ele e disseram Nossa, mas que azar, hein? E o fazendeiro respondeu Talvez. No dia seguinte, o cavalo que fugiu voltou trazendo com ele sete cavalos selvagens. E os vizinhos apareceram novamente dizendo que isso era uma grande sorte. E o fazendeiro respondeu Talvez. Depois disso, o filho do fazendeiro tentou domar um dos cavalos selvagens e caiu, quebrando uma perna. Os vizinhos vieram lamentar o ocorrido dizendo que aquilo era muito ruim. E o fazendeiro respondeu Talvez. No dia seguinte, oficiais do exército apareceram com o objetivo de recrutar soldados para uma grande guerra que estava para acontecer. Mas rejeitaram o filho do fazendeiro por conta da sua perna quebrada. Os vizinhos vieram ao fazendeiro falando sobre como aquilo era maravilhoso e ele respondeu Talvez. Bom, eu trouxe esse conto para te lembrar duas coisas. A primeira delas é todas as vezes que você se pegar preso no passado ruminando sobre suas escolhas, oportunidades perdidas ou decisões tomadas. Lembre-se que a vida é esse fenômeno extremamente complexo e existem pouquíssimas coisas sobre as quais nós temos controle. E nesse sentido, é inútil compararmos o que aconteceu conosco com a forma como nós gostaríamos que as coisas tivessem acontecido. Por isso, seja gentil consigo mesmo. A segunda coisa é que tudo muda o tempo todo. Da mesma forma que as experiências boas não duram para sempre, as ruins também não. Se tiver difícil, lembre-se que vai passar. Tchau!